Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, espero muito que vocês gostem. Se você é novo por aqui, se inscreva, não custa nada pessoal, curtam, comentem, compartilhem com os amigos e bora para mais um vídeo. Gente, hoje como vocês puderam ver aí no título, vim falar para vocês sobre o meu primeiro pagamento do YouTube, gente, como eu estou feliz. Gente, como eu falei para vocês nos últimos vídeos, é muita coisa acontecendo de uma só vez na minha vida, parece que esse ano resolveu acontecer tudo. Mas graças a Deus, muita coisa boa acontecendo e eu só tenho gratidão, gratidão a Deus por tudo, por tudo, por tudo, por tudo na minha vida. Hoje eu vim falar para vocês, né, vou dar dicas também de como eu consegui, de como, né, tudo isso aconteceu. Eu criei meu canal em agosto de 2019. Ah, muitas pessoas têm dúvida, né, pensam que eu já recebo do YouTube, não, gente, esse foi o meu primeiro pagamento, primeiro mesmo. Então vamos lá. Eu criei meu canal em agosto de 2019, eu postei meu primeiro vídeo, né, na verdade já, meu canal já tinha, já por conta do e-mail e que eu sempre acompanhei. Gente, eu acompanhei a Dani Lima, lá bem do comecinho de quando ela começou, a Gabi Magissan, a Mari Cavilha, a Boca Rosa eu assisti há pouco, essas blogueiras, assim, de maquiagem eu assisti há pouco, mas eu acompanhei essas meninas, né, de vlogs, assim, eu acompanhei desde o iniciozinho lá. E desde essa época eu já tinha muita vontade de gravar vídeo, mas eu tinha muita vergonha, muita vergonha. E quando eu engravidei do Rafa, foi onde surgiu, assim, muito, gente, eu não conseguia dormir e eu ficava a noite inteira assistindo vídeos no YouTube e eu queria, eu comprava uma coisa, eu queria gravar, assim, fazer alguma coisa do enxoval, dessas coisas, e eu queria gravar, mas eu morria de vergonha, né, tipo, eu ficava pensando, assim, o que que os outros iam pensar, né, e aí nunca gravei. E em 2019, eu conversando com a minha irmã, né, com a Priscila, e aí eu comecei a falar pra ela, falar, 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 sei que ela pegou e começou a postar vídeos. E aí não foi nada do que eu pensei, porque eu pensava assim, nossa, vai postar vídeo, todo mundo vai rir, que não sei o que, que não sei o que, e aí logo em seguida eu postei também meu primeiro vídeo. Foi com o incentivo da minha irmã, Priscila Dantas, Pri, muito obrigada, se não fosse você, acho que hoje eu nem teria, eu nem estaria aqui, né, gravando. Foi assim, né, que tudo começou, mas assim, eu sempre tive muita vontade. Mas então, eu fiz umas anotaçõezinhas aqui, porque senão eu vou me perder. O primeiro vídeo que eu postei foi em agosto de 2019, e aí todo mundo me pergunta, como que eu consegui monetizar meu canal, né. Esse primeiro ano foi um ano, assim, de muitas coisas, aconteceram muitas coisas, assim, aqui no YouTube. Eu paguei divulgação, mas não dava certo. Aí foi onde eu conheci a Eliane Oliveira, que ela me ajudou muito, muito, muito nesse primeiro ano do meu canal. Ela compartilhava. Aí o pessoal começou a falar pra mim fazer live, que a live ajudava nas horas. Isso até é uma dica pra quem tá começando aí, quem tá querendo crescer seu canal. Gente, as lives ajudam muito pra conseguir as horas, ajudam muito mesmo, muito mesmo. E claro, que você ser frequente, sabe, você sempre postar vídeo no seu canal. Você tem que postar, postar. Quanto mais você postar, mais pessoas vão aparecer e interagir com as pessoas, né. Então, eu comecei a fazer bastante live. O pessoal começou a me ajudar. Eu fazia live todos os dias, né, quando eu já tava pra completar um ano. E o pessoal tava ali, firme e forte comigo. Firme e forte. Gente, eu só tenho a agradecer. Que agora eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas ó, a Fabi Oliveira, a Maria Casiarte, a Lili Barreto. Que a gente fez uma parceria nessa época. Nossa, nós duas conseguimos monetizar, assim, praticamente juntas, né. E a Lili Barreto. Aí, entre outras, que sempre estavam comigo, assim, nas lives, né. A Eliene Oliveira, a minha tia Vanessa. Nossa, a minha tia Vanessa, ela tava em todas e ela chamava todo mundo pra me ajudar. E foi assim, sabe. Gente, eu não consegui isso sozinha. Foi uma parceria, assim, com muitas pessoas que me ajudaram. Então, aí eu consegui monetizar o meu canal através das lives, postando os vídeos, né. Fazendo divulgações, o pessoal me ajudando. Eu divulgava da pessoa, a pessoa me divulgava. E a gente foi indo assim, né. Eu consegui monetizar meu canal em julho de 2020. Agora, o mês que vem, vai fazer um ano que eu monetizei meu canal. E só agora, em maio, eu atingi os 100 dólares, né. Então, assim, foi quase 10 meses aí pra conseguir o meu primeiro salário do YouTube. Gente, eu vou falar pra vocês. Não é fácil. Não é fácil. Mas se é seu sonho, não desista. Se é o que você quer, não desista. Corre atrás, porque uma hora chega. Uma hora chega. É que nem eu sempre falo. Pra gente estar aqui no YouTube, tem que gostar. Tem que... Tem que gostar muito. Porque não é fácil você criar conteúdo, você editar, você postar. Às vezes, você posta um vídeo ali que você tá toda feliz com aquele vídeo. Não dá nem... Não dá muitas visualizações. Mas, gente, é assim. Um dia você tá aqui, outro dia você tá lá em cima. E é assim mesmo. Eu levei 10 meses, mas tem pessoas que demoram mais. Tem pessoas que demoram menos. E eu acho, assim, que o mais importante nisso tudo não é o dinheiro, né? Porque se eu não gostasse de gravar, eu não estava aqui. Porque, gente, 10 meses pra receber o primeiro salário não é fácil mesmo. Então, assim... É o que eu falo. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Mas Deus tá lá em cima, tá olhando tudo. E na hora certa, no momento certo, vai dar tudo certo, tá? Então, é isso. E aí, pessoal, deixa eu falar pra vocês, né? Eu recebi pelo banco outra dica também pra vocês. Aí, através da Lili, ela monetizou primeiro que eu. Ela fez várias pesquisas, né? E ela chegou ao banco Remessa Online, né? E ela fez por ele. A taxa dela foi bem baixa. E aí, eu peguei a dica dela, né? Inclusive, eu usei o código da Lili e eu tive mais desconto na minha taxa, né? Do câmbio, né? Da conversão do dólar pro real. E aí, eu vou falar tudo pra vocês aqui direitinho. Mas, então, eu usei o banco Remessa Online. E até indico pra vocês, assim, pra mim, né? Foi muito bom. Foi tudo muito rápido. Eu me cadastrei no banco e tal. Aí, quando eu coloquei minhas coisas tudo lá no Google AdSense, foi muito rápido, né? Quando caiu o meu dinheiro mesmo, eles já me avisaram. E no mesmo dia, eu já fiz a transferência pra minha conta mesmo. E foi tudo muito rápido, muito certinho. E o melhor de tudo, não descontaram muito do meu dinheiro. Eu vou falar aqui pra vocês, ó. Então, em maio, em abril, maio, aconteceu aquela coisa do meu marido, do Covid, da minha família, né? E meu canal cresceu, assim, bastante, né? Eu consegui bastante inscritos, bastante visualizações e tal. E foi onde eu consegui completar, conseguir chegar nos meus 100 dólares. E aí, eu cheguei a 106 dólares. Porque o YouTube é bem certinho, o AdSense, né? É bem certinho. Eles têm as datas, o dia que fecha. Mesmo se você chegar nos 100 dólares, você não recebe naquele dia que você chegou nos 100 dólares. Eles têm a data certa. Eu nem sei dizer exatamente as datas. Mas, no dia que fechou o mês, né? Eu estava com 106 dólares. 106 dólares convertido no real dá 525 reais. E aí, desses 525 reais, eu recebi 518 reais. Ou seja, eles descontaram 7 reais de taxa. Gente, foi muito bom. Eu não... 7 reais... O que é 7 reais, né? Então, assim, foi muito bom. Apesar de que eu usei o código da Lili e eu consegui um desconto. Eu ia receber 514 reais. Aí, eu coloquei o código da Lili e consegui e recebi 518 reais. Eu vou deixar também o meu código passando aqui na tela. E vai estar também na descrição do vídeo. Caso vocês façam a transação do seu pagamento do YouTube. Porque eu indico o Banco Remessa. Porque, para mim, deu tudo certo. Para minha amiga Lili também deu. Eu vou deixar aqui na descrição. Vocês usem meu código. Que vocês vão ter desconto na taxa de vocês também. E vale super a pena, né, gente? Porque, ó... De 525, eu recebi 518. Só tive 7 reais de taxa. Então, pessoal. O vídeo foi esse, né? Sobre o meu pagamento do YouTube. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu sou um pouquinho atrapalhada, assim, nas palavras. Mas era isso que eu queria passar para vocês. Eu levei um ano. 11 meses para monetizar meu canal. E depois, 10 meses para receber meu primeiro salário do YouTube. Se Deus quiser, agora, né? Vai demorar menos tempo para poder investir mais no canal, né? Que é isso que eu quero. Esse dinheiro veio, assim, numa hora fundamental. Porque eu estava bem desanimada, assim... Não com o canal, mas com muita coisa que estava acontecendo na minha vida. E por alguns momentos eu pensei em desistir. Mas é como eu sempre falo. Deus sempre está comigo. E Ele me mostra as coisas no momento certo, sabe? Então, foi assim... Um divisor, né? Então, eu estou muito feliz e muito empolgada com o canal. Eu quero me dedicar bastante. E, como vocês sabem, eu tenho meu trabalho aqui, né? Meu espaço, meu trabalho. Eu trabalho em casa. Mas o YouTube tornou também o meu trabalho. Porque eu gosto de gravar. Eu gosto de postar meus vídeos. É uma distração. Como eu já... Muitas pessoas... Quem me acompanha aqui sabe, né? Que eu já tive depressão. Eu tenho ansiedade. E é uma terapia pra mim. Então, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês. E não desistam, viu? Não desistam. Beijo e até a próxima! Beijo e até a próxima!